Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? E se olha aqui na área com mais um vídeo. Dessa vez, mais notícias gamer. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. Clique no sininho para não perder notificações. A notícia de hoje está relacionada a Sony. Que é o seguinte, galera. Teve um evento ontem da Sony. Que é o Stage of Play. E ela lançou várias novidades. Mas daí eu vou fazer um vídeo separado para falar sobre os jogos que estavam nesse evento. Fechou? Mas tem uma para outro vídeo. Nesse vídeo, galera, eu vou falar de um console novo que ela mostrou no evento. E esse console, galera, é um Playstation 4 edição limitada. E esse Playstation 4, galera, é bem da hora mesmo. Ele está na sigla Days of Play. Que é um Playstation 4, galera, que tem os botões. X, bolinha, quadrado e triângulo. Ele é bem... Ele está bem opaco mesmo, o console. Mas, galera, a gente não tem muitas informações ainda sobre o console. A data de lançamento, as novidades dele, o estilo dele, não tem ainda. Mas, mais pra frente, eles pretendem colocar as opções desse console. A descrição, bem dizendo, e esse daí, só com um tempo daí. Até a data de lançamento, eles não colocaram. A Sony não entrou em pouco falando. Mas, pelo menos, uma versão limitada do console foi lançada, foi anunciada, quer dizer, do Playstation 4. Beleza? Mais informações, galera, sobre esse console? Se a Sony dá algum parecer, eu ponho aqui pra vocês. Deixar vocês informados. Por enquanto, galera, não tem nada... nada de novidades ainda. Ela só anunciou esse console. Que é um console limitado de vendas. Fechou? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Deixa um joinha pra ajudar no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Clique no sininho pra não perder notificações. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, aquela de vlogs, aquela de games. E dá um salve pra todos os inscritos que estão me ajudando e me apoiam no canal. Beleza? Dá um salve pra Rafael Sertório, RTDroid, pro Voplay e pros outros inscritos. Fechou? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.